A CIDADE NO BRASIL A Feira de São Matias, Sublinx, é a primeira do ano para os feirantes, pelo que se assume como muito importante para quem faz deste setor o seu ganha-pão. A edição foi inaugurada por Maria do Salboquerque, presidente da Câmara de Abrantes, que não deixou de falar no futuro da feira. Ou seja, tudo aponta para que na edição de 2020 o certame já esteja concentrado no Val da Fontinha. É sempre com agrado que abrimos este certame tradicional, sempre com a expectativa de criarmos um modelo que venha a ser um modelo futuro, sustentável. E estamos precisamente aqui neste espaço, escolhido não de forma aleatória, mas para mostrar aquele que é o projeto do futuro que se iniciará em breve. Aguardamos neste momento exclusivamente o visto do Tribunal de Contas, para que a empresa comece esta intervenção. Estamos a falar de uma intervenção que vai durar 540 dias e, portanto, estamos a falar de mais de um ano de obra. Portanto, seguramente daqui a um ano ainda estaremos aqui a inaugurar esta feira. Mas ainda assim, não queremos deixar de dizer que este é um espaço que nos atras registar com boas condições e agredir à Junta de Freguesia, também pelo apoio nesta realização. Mas queremos um espaço que cumpra os requisitos legais, mas que cumpra também um desidrato que nós entendemos fundamental, que é a instalação de um novo modelo de feira, adequado também aos tempos atuais, capaz não só de servir os nossos residentes, mas também de ser uma fonte de atração, um momento de atração de outros públicos, nomeadamente em relação aqui aos mais de 80 mil habitantes dos concelhos aqui à volta, que sempre se habituaram a vir fazer compras à feira de São Matias e que hoje já não veem, porque a oferta também já não é aquela que era há muitos anos a esta parte, mas que estamos nesta altura ainda com a capacidade de inovar, de criar valor acrescentado e que este momento possa servir, não só a economia através da venda dos produtos que aqui são vendidos, mas também de um turismo que se possa fazer a partir daí, seja por momentos culturais associados, seja na promoção dos produtos endógenos, e portanto é nesse sentido que nos encontramos desde já a trabalhar sobre este modelo de feira que todos nós inspiramos. E portanto quero agradecer a todos a vossa presença e quero convidar-vos para visitarmos a feira agora e que depois voltem com as vossas famílias, se São Pedro for simpático, como esperemos que seja durante estes dias, que só chove à noite, que é para que os feirantes possam fazer o seu negócio, mas também precisamos da água, mas que com isso nós possamos criar condições para que este seja um bom momento para a nossa comunidade e para os feirantes que estão aqui iniciar a sua época também de participação em feiras, esta é a primeira feira que eles estão a realizar. E portanto convido-vos a todos a irmos visitar a feira. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto